Como é que é a malta de laço? Vamos lá aqui para mais um vídeo, mais um vídeo acerca da mega manutenção do meu Toledo. Pois é, vocês acompanham este tema, vocês sabem que eu parei o Toledo para fazer uma revisão daquelas. Eu sou um gajo que não falha com óleos, filtros e essas coisas, ando sempre, tem pioras, não falha, mas o meu carro anda muito, mesmo muito, 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 anda de segunda a de mil quilómetros e quilómetros a toda hora, sempre para dar gajo. E, para além dessa manutenção dita normal, há muitas outras coisas que ficam por mudar, que a gente ouve um ruidinho aqui, logo muda, logo muda, e depois, ao fim de X tempo, lá vem a chamada dolorosa. E esta revisão que eu estou a fazer, está a ser a revisão dolorosa. O carro está na DRP Performance, como vocês sabem, tem visto as minhas histórias no Instagram, se não viram, tem que ver, tem que seguir o Instagram. E o Nelson, já de si, é um gajo que dá sempre um check-up geral, no que a gente vai mudar e no que a gente não vai mudar, para informar o cliente. Pá, amigo, você precisa disto, convinha mudar isto, tal, tal, tal. Ele, já de si, é assim, é um excelente profissional, mas eu ainda lhe disse, pá, tu vê mesmo o que é que o carro precisa, porque uma vez que o carro está parado, vamos parar aqui o carro bastante tempo, para mudar muita coisa, pá, fazemos tudo de uma vez, e se faltar algumas coisas, diz-me, para eu tentar mandar vir. Felizmente ou infelizmente, ele cumpriu, e mandou-me aqui uma listinha, e eu fui fazendo compras na Autopartes Logística, como sempre, mas chegou em duas encomendas, porque não tinha um stock, e eu, chegou esta primeiro, que é esta, e agora chegou esta, e eu resolvi esperar que chegasse tudo, para fazer um vídeo apenas. Ora, o que é que chegou? Para já, olha, uma fatura é 266 euros, outra fatura é 72, mais 300 e tal, pá, acho que é para até, até abres a bestana. Mas, o que é que chegou? Ora, para começar, chegou aqui, os sinoblogos do ex-traseiro, mas eu não vou mudar já. O Nelson Alertomo, que já estão a ficar marados, mas ainda aguentam, contudo, eu resolvi pedir já, porque isto, pá, eu não sei se isto é material, que se vai arranjar tão bem nos próximos anos, então, eu pedi já, pronto, se vir que a mão de obra não é assim tanta, mudo já, se vir que a mão de obra está a ficar já assim, puxado, se calhar espero para uma outra revisão. Depois, o que é que eu pedi mais? Pedimos os batentes dos amorecedores e os respectivos guardapós. Está aqui para a frente e para trás, ou vice-versa, não sei. Ah, estes é que são os da frente, sim senhor, e aqueles são os de trás. Mas, resolvi também montar já lá no Nelson a suspensão, para o carro sair de lá já com a suspensãozinha à maneira. Estava a me esquecer dos preços. Os guardapós, 12,45, um, 17,58, outro, mas de qualquer maneira, eu depois na descrição vou deixar a referência, e vocês copiam a referência e colam no site e está lá tudo. Aqui faltou os sinoblocks, 13,09 euros cada um. Estas caixinhas pequenas são as rótulas da suspensão. O Nelson também me alertou, pá amigo, tens que meter isto, porque isto está mesmo no galheiro, e então eu também pedi as rótulas da suspensão e custaram 8 euros cada uma. Portanto, veem que também não foi assim tão caro. E temos a fatura de 72,21 euros feita. Foi este material todo que está aqui. Agora vamos à caixa grande, eu vou pôr aqui, ou então deite, se calhar deite, sim senhor. Vou pôr assim e vou tentar vos mostrar o que é que está aqui. Para começar, temos uma rabanada de tubagens de água que faltava no pé que eu levei. Isto basicamente são tubinhos que ligam à sofagem, tubinhos da parte de baixo. O Nelson conseguiu as referências deles todos, desculpem lá o barulho aqui do saco, e foi-me mandando, eu mandei para a Autopartes, neste caso tratei por e-mail, as referências dos tubos que eu precisava e eles mandaram-me aqui os tubinhos todos à maneira. Creio que a nível de refrigeração, tubagens de água, eu acho que mandem vir todos. Estes pequenos sons que ligam à sofagem e tal, isto é o daqui debaixo do radiador, e em princípio está safo, a nível de tubagens de água. Aqui da Sash, o que é que eu mandei vir? Ah, as tubagens, pá, uma custou 18, outra custou 54, outra custou 16, outra custou 24, mas lá está, eu vou deixar na descrição as referências, vocês copiam e colo. Aqui foi uma coisa que o Nelson também me alertou para mudar, uma vez que vais meter a suspensão nova, porquê não meter os topos dos amorecedores? E aqui estão da Sash, material Autopartes Logístico, e custou, ora, 11,87€ mais 12,55€. Está aqui tudo, ok? Vieram uns da frente e os de trás. Foi, como eu disse, 11,87€, 2€, mais 12,55€ os outros 2€. Também estão aqui da Sash, para frente e para trás. Temos aqui o bocal do termostato, como eu estava ligeiramente a querer instalar, pronto, então, temos aqui o bocal, que custa, o bocal custa 7,20€, o bocal. Temos aqui as porcas do coletor de escape, poderiam ser outras porcas quaisqueres, mas o meu amigo Nelson aconselhou-me a usar as porcas, que a marca diz para usar, então temos aqui também as porcas, e as porcas também foram 3,58€. E uma das coisas que estava estragado lá no meu Toledo, e eu não sabia, porque eu nunca notei o carro a pegar mal, foi as velas de incandescência. Eu vou aqui abrir só uma para vos mostrar, ok? Mas o Nelson diz que eu já tinha lá duas delas queimadas. Estão aqui as belinhas, eu não vou mexer, que ainda me deixe cair isto, e depois estrago a peça. É melhor não mexer. Estão aqui as 4 velas, e quanto é que elas custaram? Custaram 75,32€ as 4 velinhas. Eu não tinha todas queimadas, acho que salvo erro estavam 2 queimadas, mas uma vez que vamos substituir, substituímos tudo, não é? Para ficar as coisas como deve ser. Esta fatura foi um total de 266,65€. Lembrando, eu vou deixar cada produto na descrição, vocês copiam a referência, colam no site e vão direto à peça. Lembrando também que isto é para Toledos, Boras, Golfos, Leões, enfim, tudo o que for um motor que tem de 110 cavalos, isto praticamente deve ser universal. Talvez uma ou outra tubagem seja mais curta ou mais longa, mas o resto, creio que, sei lá, mesmo chose. Mas falem primeiro com os vossos mecânicos, que o Yuri não é mecânico. O Yuri, pá, é assim, se fosse mecânico não pagava para montar. E por falar em pagar, a fatura lá na DRP não está nada. Isso é muita coisa, é muita coisa, muita coisa. Bem, malta, fiquem bem, já sabem, todo este material foi pedido na autopartes logística. Houve coisas que eles não tinham em stock. Eu estive a aguardar que eles pudessem fazer a encomenda para chegar, para me enviarem. Esta primeira encomenda veio mais rápida. Não, mentira, esta é que veio mais rápida, assim é que é. E esta, houve coisas que eles não tinham logo e demorou mais uns dias a chegar. No meio da mente, as violas de incandescência e tal. Eu acho que era isso que estava atrasado. Não sei ao certo, já não me recordo que houve uma que veio primeiro que outra e foi com uma semana de diferença, salvo erro. Porque o Nelson pediu-me este material, eu pedi esta encomenda, depois pediu-me este material e eu pedi esta encomenda, ou então foi o contrário. Já não me recordo. Tá, malta, fiquem bem. Um grande abraço. Na descrição ainda vai estar as minhas redes sociais, as plataformas de apoio e tudo, tudo que precisa saber acerca do canal do Aço. Se vocês quiserem, deixem-me aí nos comentários se querem que eu ao fim faça o apanhado do valor total que eu gastei no Toledo. Em material e depois em mão de obra. Vai doer, vai doer, vai. Fica bem, um grande abraço e um grande degas.